Olá, muito boa tarde, muito olá, 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 camaradas de todo o Brasil, América Latina e camaradas de todo o mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo da TV Boitempo. Este que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube, que acaba de completar 337 mil inscritos. Dois minutos atrás eram 336 mil, agora são 337 mil. Então fica o convite para, se você ainda não é uma dessas pessoas, assinar o canal, clicar no sininho para receber uma notificação sempre que uma live nova começar ou um vídeo novo for ao ar. Fica também o convite para acompanhar o nosso podcast, a Rádio Boitempo, disponível em todos os agregadores de podcast, além de nos seguirem no Instagram, no Twitter, no Facebook, entrarem no nosso canal no Telegram, pelo link t.me.boitempo e assinarem a nossa newsletter. Os links estão todos na descrição desse vídeo. A gente está se reunindo hoje para a quarta mesa da programação da Ocupação Boitempo, um evento que marca uma promoção com nossos livros que ocorre simultaneamente em mais de 90 livrarias espalhadas por todo o Brasil. Além de uma programação de debates online sobre o mercado editorial, que são sempre transmitidos aqui no nosso YouTube e também no Publish News TV. Este evento tem a parceria com o Publish News e com a revista 451. Fico convite para vocês visitarem o nosso blog para conferir a programação completa da Ocupação Boitempo. Antes de dar início ao debate, eu gostaria de lembrar vocês de que hoje é o último dia para assinar o Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo, e receber a caixa de agosto, que começa a ser enviada a partir de amanhã. Essa é a caixa maravilhosa. Todo mês os assinantes do Armas da Crítica recebem, em primeira mão, um lançamento da nossa editora, em versão impressa e e-book. A caixa desse mês, vou abrir aqui para vocês em primeira mão, ela vai enviar o livro O Cuidado, Teoria e Práticas, da Helena Hirata, socióloga brasileira, que a gente já teve uma live aqui na TV Boitempo, que vocês podem acompanhar, se vocês quiserem assistir. Além do livro, em versão impressa e e-book, um marcador, lindo demais, com QR Code para vocês acessarem o Guia de Leitura Multimídia para o livro, da Helena Hirata, um adesivo belíssimo, em defesa do direito ao aborto, um cartão postal da Patricia Hill Collins, com esse bordado maravilhoso da Flávia Onfim, e também um livreto com texto da Flávia Biroli, Justiça e Família. Então, até às 23h59 de hoje, para vocês receberem, a partir de amanhã começam os envios, a caixa do Armas da Crítica de agosto. Além de tudo que vem dentro da caixa, tem também benefícios, tem desconto nos livros da Boitempo, na loja virtual, além de outros benefícios com parceiros. Entra lá no site armasdacritica.com.br, quando terminar a nossa conversa, para pegar mais essas informações. Muito bem, na conversa de hoje da Ocupação Boitempo, a gente vai falar sobre a história da edição de livros políticos no Brasil. Convidamos para o debate de hoje o Flámarion Mauis, a Ivana Ginkins, que é diretora aqui da Boitempo, e a Zoara Faila. A mediação será da Tami Gannon. E ao término do encontro, eu recomendo vocês a assistirem ao debate O Mercado Editorial do Livro Político, que aconteceu no segundo salão do Livro Político, lá em 2016, se não me falha a memória, e está disponível aqui na TV Boitempo. Foi um debate que contou com a participação do Flámarion, da Leda Paulani e do José Castilho, que esteve no primeiro encontro aqui da Ocupação Boitempo. Está aqui na TV Boitempo. O Mercado Editorial do Livro Político é esta a minha recomendação. Bom, a Tami é formada em Letras, português e francês, pela Universidade de São Paulo e pesquisadora de narrativas brasileiras contemporâneas. Desde 2015, ela é responsável pelo espetacular canal Literatami, uma plataforma multimídia de crítica literária independente que produz resenhas, mediações e entrevistas com autores, editores e outros profissionais da literatura. Eu recomendo para vocês demais assinarem o canal da Tami, acompanhar toda a produção que ela conduz. Ela tem um mapeamento historiográfico de algumas das principais editoras independentes que estão aí no mercado brasileiro hoje. Ela é também, para não nos escaparmos aqui numa digressão, mas fica esse convite, ela é também curadora do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea e administradora do perfil Biblioteca Ligiana, que reúne conteúdos referentes à literatura de Ligia Fagundes Teles. Foi jurada do Oceanos, o Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, em 2020, do Prêmio Mix Literário, no mesmo ano, e também do Prêmio Jabuti, em 2021, também conhecido como o ano passado. Eu vou passar agora com muita felicidade a palavra para a Tami e desejo a vocês uma excelente atividade. Muito obrigada, Kim, pela apresentação tão generosa. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Bom, o Kim já me apresentou. E eu vou mediar essa mesa de hoje aqui no Circuito Boitempo, história da edição de livros políticos no Brasil, um tema tão importante quanto interessante. e é com alegria que eu convido os nossos convidados especialíssimos aqui a começar pelo Flamarião Maués, que é doutor em História pela Universidade de São Paulo, é professor no Instituto Federal de São Paulo, no campus São José dos Campos, e autor deste livro que eu tenho aqui comigo, Livros contra a Ditadura, editoras de oposição no Brasil, de 1974 a 1985, entre outras obras. Seja muito bem-vindo, Flamarião, é uma alegria estar aqui com você. Temos também Ivana Jenkins, que é editora da Boitempo e da revista Margem Esquerda, que coordenou com Emir Sader, o Carlos Eduardo Martins e Rodrigo Nobili, a latino-americana, enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe, em 2006, e organizou também pela Boitempo, As Armas da Crítica, em 2012, e Por Que Gritamos Golpe, para entender o impeachment e a crise política no Brasil, em 2016, entre outros livros. E, por fim, mas definitivamente, não menos importante, Zuara Faila, que é socióloga pela Unesp, com mestrada em Psicologia Social na PUC de São Paulo, e pós-graduação pela FGV de São Paulo também. Ela foi consultora do PNUD e do 5 Palops, coordenou o Programa de Melhorias do Ensino Médio de São Paulo, e realizou outras atividades na Fundap. Desde 2006, a Zuara responde pelos projetos do Instituto Pró-Livro, e coordenou o Programa Mais Livro e Mais Leitura, em parceria com o MINK, a Plataforma Pró-Livro, e as quatro edições do Prêmio IPL Retratos da Leitura, além de também ter coordenado as quatro últimas edições da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e em 2019, a realização da Pesquisa Retratos da Leitura Bibliotecas Escolares. Ela foi organizadora das obras Retratos da Leitura no Brasil 3, 4 e 5, e autora de vários artigos sobre o comportamento leitor do brasileiro. Então, temos aqui três convidados especialíssimos, como eu falei, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito obrigada, é uma satisfação imensa, e eu imagino que para os nossos espectadores também, e eu aproveito esse momento para avisar que quem nos assiste pode e deve nos enviar questões aqui para os participantes da mesa, por meio dos comentários mesmo no YouTube, para que elas sejam respondidas, tá bem? E eu vou seguir a ordem alfabética, né, passar a palavra para o Flamarion, que, como já foi dito, é autor do Livros Contra a Ditadura, editora de oposição no Brasil, e, portanto, tomou como objeto de pesquisa justamente a edição de livros políticos, tanto no Brasil quanto em Portugal, né, que foi pensando assim na tese de doutorado, né, Flamarion? Eu queria que você contasse um pouco para a gente do que te levou a desenvolver esse interesse pela história da edição de livros políticos e o que é que você pode também dividir com a gente sobre esse tema, por favor. Boa tarde, a Tami, a Ivana, a Laura Faila, e para mim é um grande prazer estar participando aqui dessa ocupação Boitempo, dessa mesa, né, acho que é uma iniciativa muito legal da Boitempo, que já faz parte de todo um conjunto, né, de atividades aí que a Boitempo vem desenvolvendo há bastante tempo, né, e é muito apropriado também que a Ivana esteja participando desta mesa aqui, porque, de fato, há alguns anos já, a gente pode falar isso com tranquilidade, né, a Boitempo é a principal editora política no Brasil, né, a principal casa publicadora de obras de caráter político importante e que, mais do que isso, também virou uma referência como uma agitadura política, né. Então, a Boitempo tem um lugar realmente muito especial nessa temática hoje em dia, além de ser a promotora desta ocupação, que também é uma outra atividade muito interessante e que envolve também as librarias, né, que é um outro parceiro aí neste mundo editorial muito importante e que também há muitos anos as livrarias independentes passam por maus bocados, assim, né, então todo apoio que elas possam receber é sempre bom, né. Então, eu vou responder rápido, Tami, senão não dá tempo para falar das outras coisas, dessa primeira pergunta que você fez. Mas esse interesse vem de uma questão pessoal, assim, da minha história desde adolescente, com a leitura, interesse pelos livros políticos, os livros políticos ali no período que eu era adolescente e jovem, eles tinham uma linha de livros políticos e de editoras políticas muito forte, muito presente, final dos anos 70, início dos anos 80, né, e depois eu acabei indo trabalhar também na área editorial, né, trabalhei durante aí uns 10 a 15 anos, mais ou menos, na área editorial, como editor e tal, e também, então, tive essa experiência aí do lado de lá, né, das editoras. E depois, quando eu fui retomar os meus estudos na área de história, achei que valia a pena juntar essa parte profissional com essa parte pessoal, assim, dessa importância que esses livros tinham tido na minha formação, né, e tentar entender um pouco o papel dos editores, né, nesse processo de publicação de obras políticas, no Brasil, depois em Portugal, e também levando em consideração que é um tema pouco estudado, né, a indústria editorial no Brasil, ela é pouco estudada ainda, né, aumentou muito o número de trabalhos nesses últimos anos, mas, em termos gerais, ainda é um campo que pode ser muito bem explorado para além do que já existe, né, há uma carência ainda de estudos, tanto de épocas um pouco mais antigas, quanto de períodos mais recentes, por isso também a importância do trabalho do Instituto ProLivro, né, das pesquisas sobre os hábitos de leitura no Brasil, que tem sido muito importante nesses últimos tempos aí, para nos dar um panorama mais real, né, desse mercado e desse mundo editorial. Muito bom, agora, se você quiser seguir com o assunto, pode ficar à vontade. Então, peço que você me avise aí, quando der dez minutos, mais ou menos, né, para eu já ir para as conclusões, assim. Então, falar da edição de livros políticos no Brasil, né, significa a gente retomar uma tradição com relação ao mundo editorial como um todo, né, que é bastante antiga, porque desde as suas origens bastante remotas, né, os livros, os impressos em primeiro lugar, e depois os livros, né, eles sempre tiveram um papel muito importante, né, no sentido da formação das culturas políticas, no sentido da formação política, né, as agremiações políticas, os partidos políticos, a partir de certo momento, também, no século XIX, passam a valorizar bastante o livro, né, como um instrumento de formação, de divulgação, de cooptação, de adeptos. Então, o impresso, de forma mais ampla, mas o livro também, de forma mais específica, eles têm uma relação com a cultura, com a política, com a formação intelectual e com a formação política, né, que é muito antiga. E a gente, certamente, aqui vai dar um foco mais para o campo de esquerda, né, as organizações, os partidos de esquerda, sempre tiveram uma preocupação bastante grande com esse setor, né, com a publicação e com a edição de livros, para divulgação, até para arrecadação de recursos, para formação política, para cooptação, para toda uma série de atividades ligadas à sua ideologia, né. E, no Brasil, a gente tem uma história editorial que ela foi retardada, né, por conta da colonização portuguesa, o impedimento da existência de publicações e de impressos feitos no Brasil, e a nossa história editorial só vai começar ali para o final do século XIX, né. E, com relação aos livros políticos, a gente pode tomar como referência aos anos 20, mas de forma mais organizada, mesmo nos anos 30, né, quando a gente começa a ter algumas iniciativas editoriais importantes, né. Houve algumas experiências nos anos 20 também, mas vai ser principalmente nos anos 30, né, com editoras como a Calvino, que era ligada ao militante do PCB, né, a UNITAS, que era ligada a grupos trotskistas, Editorial Paz, Editorial Lux, e algumas outras, né, que vão, principalmente nos anos 30, né, começar a desenvolver, de forma mais sistemática, a publicação de obras políticas, obras de esquerda, obras ligadas ao pensamento socialista, e, já a partir dos anos 30 mesmo, né, obras também de cunho marxista, né. Inclusive, tem algumas editoras que surgem nesse período que são bastante curiosas. Elas tiveram um trabalho sério, importante, né, mas também chama a atenção o nome delas, né, como uma editora que se chamava Marenglén, Marenglén, que é a junção de Marx, Engels e Lene, né. E também uma outra editora que se chamava Selma, que é Stalin, Engels, Lene e Marx. E houve, então, nos anos 30, algumas iniciativas importantes, iniciativas independentes em geral, elas não eram submetidas, né, a uma organização ou a um partido, mas elas vão atuar em parceria, né, com sindicatos, com partidos, com grupos políticos, publicando obras que a gente pode colocar aí no campo socialista mais amplo e também no campo do marxismo, né. Além de outras editoras mais ecléticas, né, que também começaram a publicar algumas obras de caráter político e mais à esquerda também, como a Livraria Globo, lá de Porto Alegre, né, a editora Revista dos Tribunais, outras editoras, uma chamada Mirante, outra Assumpção. E esse processo decorre, mais ou menos, nos anos 30 e 40. É a partir de meados dos anos 40 que tem uma mudança aí, né, final da Segunda Guerra, o fim do Estado Novo no Brasil, do Getúlio Vargas, uma certa abertura política ali que inclusive vai ser o único momento aí nesse século, nesses anos do século XX em que o PCB vai ter uma atuação legal, né. Então, meados dos anos 40 tem uma mudança aí quando o PCB, já um partido mais organizado, um partido que estava ali em 44, 43, 44, percebendo a possibilidade de passar-se a um partido com atuação legal, o que não tinha acontecido até então, praticamente. E o PCB aposta na criação de uma estrutura, né, de comunicações bastante grande. E dentro dessa estrutura vai haver um espaço importante para a edição de livros, né. O PCB, ali em 43, 44, cria três editoras. Editora Horizonte, Editora Leitura, Editora Vitória. E dessas vai ser a Editora Vitória, né, Editorial Vitória, que vai ter importância nos anos 40, 50, 60, até o golpe de 64. Vai se tornar uma editora relativamente grande, com uma inserção bastante boa, assim, em termos até nacionais no país. vai se tornar a editora do Partido Comunista, né. Na época só tinha o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Aliás, era o PCB, porque essas siglas aí é uma confusão para a gente entender os nomes, mas era um único PCB nesse momento, né. e vai ser um período também de uma certa hegemonia do PCB na esquerda brasileira. Isso também se reflete nesse campo editorial, né. Claro que vão haver outras editoras. A gente tem aí, a partir dos anos 40, o surgimento da editora Brasiliense, a editora Civilização Brasileira também já passa a ter uma atuação mais forte na área de ciências humanas, na área da política. São editoras, né, a Brasiliense e a Civilização Brasileira, cujos donos eram ligados também ao Partido Comunista, né, e que vão ter uma atuação na edição política bastante destacada, principalmente nos anos 50, 60, 70, 80. Essas editoras vão estar bastante presentes, né. e aí vem o golpe, né, o golpe desarticula todos esses setores, né, o PCB entra numa grave crise, vai ser um período que a gente vai ter uma fragmentação das esquerdas, né, isso também vai se refletir aí no campo editorial, né. Essa editora Vitória deixa de existir, mas a gente vai ter outras editoras também ainda atuando, mesmo depois do golpe, né, a Brasiliense, a Civilização Brasileira, mas algumas outras, né, algumas que surgem e também como a Paz e Terra, a ZAA, Fundo de Cultura, a Editora Saga, a Editora Felma Reigo, José Álvaro Editor, e algumas outras, né. Nesse panorama, assim, bem rápido, a gente volta a ter uma mudança importante com o início da abertura política, meados dos anos 70, né, a partir daí a gente começa a ter uma certa liberalização que vai se refletir no campo dos livros por meio do surgimento de algumas editoras importantes, editoras de oposição à ditadura, né, que vão ter uma atuação destacada na publicação de obras de denúncia, de líderes políticos da oposição, de temáticas que eram pouco simpáticas, digamos assim, ao regime militar, à ditadura, né, e começa a haver um movimento editorial mesmo ali a partir de 77, 78, com essas editoras de oposição, né, além daquelas que eu já falei, surgem outras novas que vão ser importantes, né, a Editora Alfa Ômega, a Editora Global, Editora Alcitec, Cortez, Podecri, ligada ao Pasquim, né, Ciências Humanas, Edições Populares, Brasil Debates, Cairóis e várias outras, né. Inclusive, algumas editoras que tinham um outro perfil adquirem, aí, nesse período, um caráter mais politizado, como é o caso das editoras Paulinas, né, ligadas à ordem religiosa das Paulinas, né, que ali no final dos anos 70, início dos 80, tem uma atuação política muito interessante ligada à teologia da libertação. Então, a gente tem aí nesse período da abertura, que é um período relativamente longo, né, meados dos anos 70 até meados dos anos 80, o final do regime militar, um período, assim, de muita edição de livros políticos, esses livros vão ter um certo papel aí na denúncia da ditadura, né, na exposição dos métodos arbitrários, violentos, na denúncia da censura, inclusive também na reintrodução, digamos assim, dos exilados no Brasil, né, os exilados que vão voltar ali a partir do final dos anos 70, muitos deles vão publicar obras, né, que vão ser bastante bem aceitas, a maior parte delas vão ter uma grande repercussão e essas editoras vão ter um papel nisso, né. Então, é importante a gente tentar entender, né, foi isso que eu tentei fazer um pouco, o papel dos editores nesse processo, né, como é que esses livros surgem, né, como é que essas obras chegam às livrarias efetivamente, né, como é que acontece esse processo entre aquele que escreve o livro e todo o caminho que tem que ser percorrido até que o livro efetivamente exista e chegue na livraria, chegue num local de venda, né, e para isso é fundamental a gente entender o papel do editor, dos editores, né, como atuantes políticos, né, como agentes políticos, como empresários também que tem que mesclar essa ação política por um lado, mas isso tem que estar vinculado a uma gerência, a uma ação também empresarial, né, porque para se fazer os livros que a gente quer e que a gente gostaria que existissem, a gente precisa ter a parte financeira, econômica, material que dê sustentação a isso e que permita que a editora tenha continuidade, né, é claro que aí depois do fim da ditadura continua existindo todo um período, todo um processo aí de editoras políticas e tal, né, eu não vou entrar nisso, porque a Ivana vai falar um pouco mais sobre isso também, né, e a gente pode falar um pouco mais disso no debate, mas só fazendo uma pequena propaganda aqui e já antecipando uma coisa que a Ivana vai falar talvez, o meu livro que você mencionou, Tami, ele está sendo relançado agora até o final desse ano, vai ser uma segunda edição atualizada, vamos dizer assim, né, então depois eu vou até colocar aí no chat o link aí para o pré-lançamento que está sendo feito, e esse livro, como não poderia deixar de ser, vai sair por uma editora independente, uma dessas pequenas editoras que estão surgindo muito agora, né, e que se chama Alma Revolucionária, que é uma editora muito interessante, porque ela tem como projeto discutir a religiosidade e a espiritualidade, mais do que a religiosidade, a espiritualidade no campo da esquerda também, né, o meu livro não trata disso, mas vai ser lançado pela editora Alma Revolucionária, então eu acredito que até o fim do ano saia aí essa segunda edição, e aí, depois que a Ivana e a Joara falarem, a gente, eu posso voltar a falar um pouco mais sobre esse tema também, tá? Com certeza, que maravilha, boa notícia essa, obrigada por adiantar aqui pra gente, e já que você falou um pouco, né, da importância do editor nesse processo, a gente traz agora a Ivana, que é essa baita editora, que fundou a Boitempo ali na década de 90, né, e desde então ela veio se consolidando, e como o Flamarion falou, já se consolidou assim definitivamente, como uma excelente editora de livros políticos, uma referência mesmo no mercado editorial brasileiro, e eu ouso dizer latino-americano como um todo, a gente viu que a Boitempo tem o maior canal hoje, né, de editoras da América Latina, isso não é pouca coisa, e acho que é uma referência tanto para os demais profissionais da área, quanto para os leitores também, né, então enquanto alguém que está por dentro assim dessa estrutura, que ajuda a construir essa história, como que você vê o desenvolvimento do trabalho de edições de livros políticos no Brasil, Ivana? O microfone, tem que tirar do mudo o microfone. Não estou conseguindo mexer aqui, peraí, só um minuto. Agora foi, agora foi. Foi? Desculpem, que estava mudando, estava falando, obrigada Tami pela apresentação, obrigada Flamarion, obrigada Zoara por estarem aqui, nessa atividade aqui da ocupação Boitempo. Bom, eu vou falar, me coube falar um pouco da Boitempo e de algumas novas editoras, mas é importante isso, assim, esse eu acho que é um fenômeno interessante, acho que assim, é um fenômeno a ser estudado, inclusive, viu Flamarion? Agora você pega um novo período editorial para estudar, porque em meio a tanto retrocesso que a gente teve, tantos ataques ao livro, tanto retrocesso de número de bibliotecas, retrocesso número de livrarias, quer dizer, hoje em dia a gente pega pesquisas e vê, quer dizer, a quantidade de municípios que tinham uma livraria e que não tem mais, isso foi uma coisa que na primeira live nossa, acho que foi a Marisa Midori que deu essa informação, inclusive assim, que muitas bibliotecas públicas foram transformadas em hospitais de campanha durante o começo da pandemia e depois viraram nada de novo, não voltaram a ser bibliotecas, não são mais hospitais e estão aí perdidos. Então, no meio disso, dos ataques de ameaça de taxação do livro, retração das livrarias independentes, que é um fenômeno também a ser estudado, porque ao mesmo tempo a gente teve uma redução enorme do número de livrarias, junto com o fenômeno novo, que é o surgimento de tantas novas livrarias independentes hoje, em São Paulo nós tivemos várias, inclusive nesse período, então tem um fenômeno aí que eu acho que cabe a gente entender melhor, mas eu acho com relação especificamente à pergunta da Tami, eu acho isso muito curioso, inclusive, um fenômeno, a gente sempre teve uma proliferação, inclusive eu brincava que tinha mais editora do que livraria e tem, mas tem um surgimento muito grande de editoras fazendo um trabalho incrível, um trabalho muito bom de trabalho na linha da publicação dos livros independentes, eu vou depois fazer, depois de falar da Boitempo, fazer uma listagem breve o que deu para fazer aqui de apanhado, acabei de ficar sabendo de mais uma, essa editora que vai publicar o livro do Salamarion, mas tem um crescimento e um crescimento qualitativo, não só quantitativo, do surgimento dessas editoras fazendo um trabalho de ponta mesmo, pegando autores que nunca tinham sido publicados, muitos clássicos inéditos em português, tem um trabalho muito bacana aí sendo feito. Então, com relação ao tema que me coube, quer dizer, um pouco falar da história da Boitempo, dentro desse contexto da edição do livro independente, eu vou fazer esse painel rápido da história da Boitempo e depois dessa faço uma listagem de algumas editoras e com alguns livros que têm sido publicados por essas editoras que deram de toda forma, de alguma forma, por caminhos e origens diferentes, mas um trabalho de continuação do que foram a civilização brasileira, a paz e terra, a vitória, todas essas editoras que agitaram politicamente e que hoje voltam a agitar politicamente a cena cultural brasileira. Então, sobre a Boitempo. A Boitempo teve origem, eu diria, ou inspiração nos anos 1970, onde nasceu a primeira Boitempo. Dois dirigentes comunistas de Belém do Pará, Carlos Sampaio e Raimundo Ginkes, que é meu pai, fundaram essa primeira Boitempo e batizaram a editora com o nome do poema do Drummond, o poema célebre do Drummond, e muitos anos depois eu fiquei sabendo que com a autorização do próprio Drummond. Essa editora teve uma vida curta, como eles eram dirigentes políticos muito visados, todos dois, os livros que eles lançavam eram imediatamente desapreendidos. Alguns não chegavam nem a ser distribuídos, eles eram apreendidos na gráfica. Então, foi uma luta durante os anos, mas eles, de fato, não conseguiram manter a editora por muito tempo. Mas, àquela altura, já, desde pouco depois de, acho que, 65, 66, meu pai foi preso no golpe e logo depois ele começou a trabalhar com livros, trabalhar na nossa casa mesmo. Como ele era um leitor e tinha muita relação com editoras de fora de Belém, do Rio, São Paulo, Minas, ele começou a trabalhar com livros na nossa casa. Então, a nossa casa era uma livraria, uma livraria que era também um ponto de encontro político ali numa época em que as coisas eram muito duras, tudo muito complicado, mas era essa época, era a livraria na nossa sala e essa livraria durou décadas, ela foi durante muito tempo a principal livraria do norte, era uma livraria que depois saiu da nossa casa, cresceu, foi para um prédio e ela era não apenas a livraria mais importante de Belém, mas ela era na época da ditadura um aparelho mais manjado que tinha em Belém, porque todas as organizações tinham um andar de cima que depois durante os anos depois já na abertura virou a livrariazinha infantil, mas o andar de cima era aparelho, então cada filho participava de uma organização política, meu pai era do PCB, todas as reuniões clandestinas eram realizadas nesse mesmo aparelho, aparelho coletivo, acho que eu não tenho notícia de outro que tenha sido como foi nessa época a livraria. Então a livraria, quer dizer, depois meu pai morreu em 1995 no ano de fundação da Boitempo e a livraria ainda existiu por vários anos, ainda com minha mãe no comando, meus irmãos e depois foi um período difícil, acho assim, também sem ele que era a figura mais marcante ali e um período difícil do livro, a livraria acabou fechando, eu não lembro agora exatamente o ano, mas já faz, sei lá, mais de 10 anos que a livraria fechou. E a Boitempo, então, ela tem um pouco a origem tanto na editora que eles fundaram, que chamava Boitempo, como um pouco nessa vida que eu tive, que foi assim, eu praticamente já nasci dentro de uma livraria que era na nossa casa, assim, a gente tropeçava em livro pela sala enquanto ela ia correndo, crescendo, né? Então, em 1995, eu fundei a Boitempo e foi o ano que meu pai já estava bastante doente e que ele morreu e eu dei o nome da primeira Boitempo, ela não tem nenhuma relação legal com aquela editora, mas tem o mesmo nome da editora que eles tiveram nos anos 70. Ela nasceu com o propósito, a Boitempo, de publicar, de resgatar clássicos, a ideia de quando a editora surgiu era resgatar clássicos de livros nunca publicados em português ou há muito fora de catálogo, mas ao longo do primeiro ano, eu acho que já de vida, teve um acidente de percurso que eu acho que mudou a história da editora, que foi a publicação de um livro, era uma tese de sociologia do trabalho que chamava Mistério de Fazer Dinheiro, da Nise Jinkes, que é minha irmã, e por isso o acidente de percurso, porque não era um livro que exatamente tinha o plano que eu tinha traçado para a Boitempo, mas que acabou se tornando o livro que deu origem à coleção, que é a maior coleção da editora hoje, que é a Mundo do Trabalho. Então, quando eu lancei esse livro, o Ricardo Antunes me procurou, que era orientador da minha irmã, e me propôs uma coleção, e a partir dele ele acabou virando a posteriori o primeiro livro dessa coleção, que tem hoje mais de 60 títulos publicados já. E, em seguida a isso, a gente fez uma edição comemorativa dos 150 anos do Manifesto Comunista, que foi a edição que deu origem à nossa coleção Marx e Engels, que é a maior coleção da Boitempo. Hoje também já tem, acho que, 30 títulos publicados, e é nosso carro-chefe, a coleção Marx e Engels é verdadeiramente nosso carro-chefe. A gente começou a publicar Marx numa época de retração do marxismo, numa época em que não se publicava Marx, Marx tinha ficado nas edições da Vitória, uma ou outra coisa espalhada aqui ou ali na País e Terra, mas não se publicava Marx àquela altura. E eu lembro, não foram poucas as pessoas que falavam imagina, não faça isso, você quer? Marx não vende, Marx não está mais na universidade. Então, eu fui muito aconselhada a não publicar Marx. e com a publicação do manifesto, que foi ter uma aceitação muito grande, a gente foi incentivado a seguir com essa publicação e temos feito traduções do Marx e do Engels, sempre dos originais, eu acho que demos, de uma certa forma, um outro status para essas publicações que quase sempre eram feitas com traduções indiretas, e a gente tem feito isso com Marx e Engels e depois a publicação de alguns autores que foram muito importantes para Boitempo, que eu acho que talvez o primeiro deles, de maior peso, tenha sido o Istima Mesaros, que morreu há pouco tempo, de quem a gente publicou o Para Além do Capital, foi o primeiro título, mas depois publicamos toda a obra dele já lançada, ou quase toda, talvez tenha uma ou outra coisa ainda para recuperar, mas foi um autor muito identificado com a Boitempo, que vinha sendo também um pouco publicado, tinha tido alguns livros publicados pelo ensaio, mas que era uma editora que já tinha fechado, não quando a Boitempo surgiu, mas logo quando a gente estava publicando o Mesaros, o ensaio já estava fechando, e depois David Harvest, Isaac, Chico de Oliveira, então veio uma série de autores que foram dando cada vez mais essa cara para a Boitempo de editora de livro político, uma editora que foi se posicionando cada vez mais à esquerda, a gente também publica ficção, mas tem essa de fato essa marca e que foi conseguida não só com os livros, isso é de fato uma coisa que eu acho que no que a gente foi talvez pioneiros, que foi isso que o Flamareon falou, fazer a agitação cultural não só na publicação, então a gente começou a fazer já desde a época do manifesto, os eventos de lançamento do manifesto foi em 98, a Boitempo tinha três anos de vida, nem tinha três anos ainda, de começar a fazer grandes seminários, então a gente fazia lançamentos com muitos eventos, muito debate, trazia autores, começou a trazer autores de fora, em 2000 já, ou 2001, trouxemos o Mesários para o Brasil, que foi um acontecimento, fizemos um seminário depois com o Mesários quase que pelo Brasil inteiro, levando o Brasil o Mesários para Rio, Belém, Porto Alegre, então essa foi muito uma marca, depois da produção de cursos que a gente começou a fazer em parceria com universidades, com sindicatos, inclusive algumas vezes em outras cidades, e depois a TV Boitempo, que eu acho que hoje é um instrumento importante da Boitempo, o blog, agora o podcast, que eu acho que sempre são o que a gente fala assim, é um ambiente Boitempo, que a gente tem criado e procurado criar demanda para essas edições. Foi um pouco o que aconteceu quando a gente resolveu publicar Lênin, que também Lênin era um autor que a gente há muito vinha pensando em publicar, muitos leitores nossos nos cobravam publicar Lênin, e a Lênin a gente tinha de fato um receio, porque se Marx estava de alguma forma um pouco fora da academia, Lênin estava completamente, quando a gente começou a publicar Lênin, quando a gente estava com o projeto ainda de publicar Lênin, eu comecei a procurar gente na academia que estudasse especificamente Lênin, e eu não encontrava ninguém, eu encontrava um professor que estudava uma determinada obra do Lênin, outro que estudava outra obra, mas que tinha Lênin como o autor do objeto do seu estudo, eu não encontrava ninguém. Então, a gente tinha, ficou de fato assim, com algum receio de lançar Lênin, mas lançamos a coleção, fizemos, eu acho que é uma coleção bacana, que também está indo muito bem, então, muitas vezes é isso, acho que o nosso receio, e a gente às vezes tem, tem que ter algum certo cuidado, porque, quer dizer, obviamente que a editora só sobrevive e vive dos livros que vende, não tem nenhuma outra fonte de rendimento, mas, eu acho que a gente tem conseguido fazer isso com certo sucesso, que é a criação de demanda, de formação de leitores para os nossos livros. Então, essa tem sido uma atividade que eu acho, enfim, a formação que muitas vezes é uma demanda que a universidade às vezes não atende, quer dizer, não tem disciplina suficiente, que muitas vezes os partidos deixaram de atender, de poder dar, de formação da sua militância, e que eu acho que a gente, com esse material, com esses cursos, tem de alguma certa forma auxiliado na forma a criar esses leitores, a formar esses leitores dessas obras. Então, acho que isso de um modo mais geral sobre a Boitempo, quer dizer, hoje a gente tem mais de 500 títulos, eu acho que com essa, com esse foco ainda muito claro, mas conseguindo sair um pouco, quer dizer, a gente lançou nesse meio tempo um selo infantil, que é o Boitatá, que embora infantil, a gente lançou com o seguinte mote, política também é coisa de criança, e é um selo que está indo super bem, que vai muito bem, tem tido muito boa receptividade nas escolas, inclusive em programas de governo, os livros têm entrado no programa de governo, vários dos títulos da Boitatá são premiados, com selo finilis de qualidade, eu acho que tem sido também uma experiência interessante para a gente esse outro universo que é o do livro infantil, e com essas outras coisas que a gente tem continuado a fazer, quer dizer, agora a gente entrou no audiobook, lançamos o audiobook, o primeiro audiobook da Boitempo foi o Manifesto Comunista, lido pelo Zé Paulo Neto, que é uma beleza de leitura, então acho que fundamentalmente da Boitempo é isso, eu depois fico à disposição aqui para a gente falar mais da editora e das outras, e eu vou aproveitar nessa fala inicial e eu fiz aqui uma pequena listinha de algumas editoras que eu acho importantes mencionar o trabalho, porque, inclusive, eu acho que tem isso, a gente se preocupa sempre muito em valorizar, isso já foi muito dito aqui, aliás, esse evento é feito para isso, quer dizer, que é a importância da valorização das livrarias independentes, a importância da gente valorizar o cinema brasileiro, a nossa música, e eu acho que essa é uma questão que a gente precisa, das editoras independentes, a gente precisa olhar mais para isso, porque se tem um grupo de editoras, se tem um tipo de editora que hoje faz um trabalho de buscar, porque não são editoras que têm um compromisso só com o comercial, obviamente que elas têm que ter, mas são editoras que procuram ir além dele, tem editoras que apostam no novo, que lançam autores novos, que são responsáveis pelo que a gente tanto valoriza, canta, para todo lado, que é a bibliodiversidade, mas são essas editoras que têm, de fato, na prática, feito esse trabalho, então eu acho muito importante, sei lá, eu, por exemplo, pessoalmente, se eu tenho que dar um livro de presente, eu não sei que a pessoa tenha me pedido expressamente o presenteado, um livro de uma editora que não seja uma independente, senão não é, é delas que eu vou comprar, eu acho que esse estímulo é muito importante e a gente deve fazer isso assim como, como postura mesmo, né, eu não compro um livro, por exemplo, e eu pessoalmente, numa livraria que não seja independente e não compro, a não ser que não tenha jeito, de uma editora que também não seja uma editora independente. Então, acho que eu relacionei e aqui são a Autonomia Literária, que foi fundada em 2015 por Cauê Amini, Manuela Belloni e Hugo Albuquerque. Ela, a Autonomia é uma das editoras mais combativas hoje, assim, também muito agitadora, promove muitos eventos, se define como antifascista, anticapitalista e publica não só livros mais teóricos, mas publica muito esses livros de intervenção. Alguns dos best-sellers deles são O Realismo Capitalista, do Mark Fischer, A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dalbo, Sintomas Mórbidos, da Sabrina Fernandes, Revolução Africana, do Jones Manuel, e O Antifa, do Mark Bray. Uma outra que tem feito um trabalho mais na área, começou com livros na área do direito, é A Contra Corrente, que também é do mesmo ano, de 2015, fundada por Camila Valim, Gustavo Marinho e Rafael Valim. Então, os fortes são esses livros jurídicos, na área do direito, mas ela tem cada vez publicado obras mais diversificadas, dentro da política, da filosofia, e também com bastante repercussão. E alguns dos best-sellers deles eu anotei aqui, são O A Porofobia, de Adela Cortina, Sem Medo do Futuro, do Boulos, Luto, do Jamil Chade, A Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes, eles estão publicando a obra do Florestan, e Um Laufer, do Valim, que é um dos sócios, Cristiano Zanin e Valesca Teixeira, que são os advogados do Lula. Outra que não podia deixar de faltar nessa relação é A Expressão Popular, que é uma editora ligada ao MST, que foi fundada em 1999, por Ricardo Gebrim e Carlos Belé. Ela edita livros na área de política, economia, agroecologia, e ela tem uma vantagem muito grande à expressão popular, que é uma editora que trabalha muito com a militância, a gente tem muito trabalho voluntário da sua militância e fala também diretamente com esse público, e, com isso, a Expressão Popular consegue um feito que é vender livros com preços muito baratos. Ela tem, em geral, preços os menores do mercado. Então, ela publica aqui, eu coloquei aqui um dos sucessos deles, é um livro do Clóvis Moura, que é Quilombos, resistência ao escravismo. É um dos livros deles mais importantes. Aí tem uma editora, Lava a Palavra, que surgiu depois de um blog, que já existia, fundada por Gabriel Landy e Giovanna Aranda. e alguns dos livros deles de maior sucesso foram O Eurocentrismo, do Samir Amin, O Centralismo Democrático, de Lênin, que é uma coletânea. É, deles são esses dois. E A Ruptura, que é uma editora fundada no ano passado por Marcília, Brito e Cauê Goulart. E... Deixa eu ver que anotei os livros aqui. Ah, eles lançaram, acho que no ano passado, um livro que é um livro que é uma delícia de livro. Eu recomendo muito, que é um livro que a gente tinha pensado em publicar e bloqueou quando soube o que eles estavam traduzindo. Que são as Memórias de Lênin pela Krupskaya, pela companheira do Lênin. E outro livro é o Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico do Eribal do Maia. E aí tem várias, quer dizer, eu acho que tem uma relação que depois eu posso dar aqui de editoras sobre influência Alameda e tem um grupo de editoras, quer dizer, tem uma universitária que acho que tem um papel importante na edição do livro político que é a editora Unesp e as editoras ligadas a partidos políticos que várias fazendo um trabalho também interessante que são a Sanderman que é ligada ao PSTU, a Anitta ligada ao PCdoB, a Iskra que é de um grupo político e hoje, não sei se está abrigada em algum partido, mas eu acho que é do, eu esqueci, o partido deles, MRT, do MRT. E que todas, assim, fazendo um trabalho de muita qualidade hoje, assim, com, hoje a gente tem, né, na verdade, de uma época que eu acho que, assim, a gente era quase sozinha fazendo esse trabalho e hoje tem um grupo muito grande de editoras publicando esses livros na área, na área política. Maravilha, Ana, muito obrigada por essa listinha preciosa aí e por tudo que você falou e quem quiser saber um pouco mais sobre a história da Boitempo, lá no Literatame a gente tem quatro vídeos de papo de editora, visitei a Boitempo, a gente conversou bastante sobre a história da editora, foi muito legal, então se vocês tiverem interesse fica aí o convite e, Zoara, você faz um trabalho fantástico e muito importante, assim, no Instituto Pró-Livro e nos demais projetos, né, referentes à literatura nos quais você atua e pensando a partir das suas experiências de fomento à literatura, das pesquisas de retrato da leitura e de comportamento de leitores brasileiros, o que você pode nos dizer é sobre a relação do público leitor com os livros políticos, quer dizer, como tem se desenvolvido, né, a produção e a recepção da edição de livros políticos no nosso país. Oi, Tamir, oi, pessoal. Pois é, na verdade, a pesquisa não foca muito, né, a questão do livro político, mas eu queria pedir licença para trazer um depoimento pessoal, meu, porque eu fiz uma viagem, agora, né, eu cursei sociologia na década de 70, e para a gente conseguir estudar, os livros eram todos em espanhol, em francês, né, alguns vinham de Portugal, né, que facilitava muito, mas sem dúvida, né, era muito difícil você encontrar os livros que eram lá, que a gente tinha que ler, de editoras nacionais, mas eu trouxe uma coisa aqui que talvez interesse ao Flamir, eu estava olhando aqui minha Bíblia, porque eu guardo, né, eu não consigo me desfazer desses livros, né, então, aqui, ó, Editora Vitória, que fazer Lênin, né, e tem aqui o, na orelha, né, o Carlos Prestes fazendo uma apresentação em 45, né, eu falei, não, não posso deixar de, eu estava, como vocês foram falando, eu fui pegando aqui, eu tenho várias coisas aqui fantásticas aí de editoras, né, extintas, né, mas a gente pode falar depois sobre isso, mas eu tenho que falar, só um pouquinho, tenho que trazer um pouco dessa coisa aqui, entrei no túnel agora, e falei, agora voltando para o meu script, né, então, a pesquisa, a gente olha para o comportamento do leitor do brasileiro, né, e a gente não, até porque, né, você trabalha com, são 8 mil entrevistas, mas você não consegue um número representativo para você poder estudar quando aparecem aí diferentes gêneros, diferentes temas, diferentes interesses, né, porque é sempre dados estatísticos e você não pode explorar pequenas respostas, mas eu até trouxe um pouquinho da apresentação porque eu acho que ela, ela ilustra, né, principalmente o momento que a gente está vivendo, né, de por que, né, a gente tem aí tão poucos leitores críticos, né, que acho que é, 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 a gente quando fala, né, dessa cultura leitora, dessa cultura da leitura política, dessa conscientização, né, dessa, 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 eu acho que quando você acessa essa cultura política, né, você consegue se perceber como sujeito dessa história, então, né, eu acho que a gente está vivendo hoje, né, é muito, né, essa, vamos dizer, essa, esse retrocesso por conta principalmente dessa falta de acesso, né, ou o, o, desse leitor, né, que tem, que entra, né, e que consegue ser o leitor dessa, dessa, de toda essa informação política, né, dessa conscientização política, mas eu vou, eu vou pedir licença para trazer um pouquinho da leitura, porque eu fiz um pequeno recorte trazendo o que lêem os, os frequentadores de uma FUP, né, e foi ali a gente verifica, eu, eu posso compartilhar, né, mas ali, é, porque inclusive a gente tem a pesquisa nacional e a pesquisa foi levada para a Bienal do Rio, agora para a Bienal de São Paulo, eu vou trazer em primeira mão alguns dados da Bienal de São Paulo e da FUP, né, mas na FUP, né, a gente verifica quando a gente, porque a gente pergunta quais gêneros, quais são os livros que, que eles leem, né, e ali aparece o interesse pela ciência sociais, pela política, né, quando, e isso mostra, né, eu gosto de destacar a importância das, das políticas aí, das cotas de acesso, né, das políticas inclusivas aí, mostrando a diferença do perfil desse leitor que é um frequentador da FUP, né, que a gente verifica a origem social dele, né, que vem de classes D, ele tem nível superior, né, e o repertório de leitura dele é muito diferenciado em relação ao brasileiro e também em relação aos frequentadores das Bienais, né, eu vou pedir isso aí. Só para contextualizar, a FUP é a festa literária das periferias, né, para quem ainda não... Ah, sim, a festa literária das periferias, né, e quando você olha o perfil desse frequentador, né, porque a gente pede uma autodeclaração de raça, de cor e, né, a grande maioria se declara preto ou pardo, mas tem nível superior, né, muito, tem um percentual de nível superior, muito superior a Brasil, com certeza, mas também de Bienais, né, e quando você olha o repertório de leituras, é muito diferenciado, né, mas eu vou tentar compartilhar aqui a... Ok. Bom, acho que... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estou me ouvindo e vendo. Eu gosto de iniciar com essa frase do Vargas Llosa, porque acho que tem tudo a ver, né, com o momento que a gente está vivendo, né? O público convertido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulado e não querem ler, mas que alguns fazem passar por ideias. Então, eu vou trazer os dados daqui, a quinta edição, ela foi uma realização em parceria com o Itaú Cultural, né, acho que vocês já falaram um pouquinho sobre isso, é a quinta edição, mas a gente tem também uma pesquisa em bibliotecas escolares, né, a Ivana até comentou do fechamento das bibliotecas, mas a gente tem um dado também que eu acho que é terrível, né, que 60% das escolas brasileiras não tem uma biblioteca escolar, né, depois eu vou voltar a isso, a pesquisa é super robusta, 8 mil entrevistas, né, público acima de cinco anos, eu vou correr bastante, viu, para a gente conseguir dar uma olhadinha em tudo. Eu digo que a definição de leitor é muito generosa, porque leitor é aquele que lê o livro inteiro ou em partes, né, num período de três meses anteriores à pesquisa e mesmo assim a gente tem só 52% dos brasileiros que se declararam leitores, quer dizer, ele é pelo menos uma parte de um livro, né, e quando a gente olha quem lê o livro inteiro, isso cai bastante, né, e piorou muito, né, voltando aqui, olha, piorou muito em relação a 2015, a gente perdeu mais de quatro milhões de brasileiros leitores, né, e quando a gente verifica, por exemplo, leitor de literatura, não dá 18% dos brasileiros que são leitores de literatura. Como eu falei, a gente não tem dados, né, de leitores de livros das ciências humanas ou de política. Todas as faixas etárias tiveram uma redução, com exceção da faixa dos cinco aos dez anos, né, mas o que é mais grave, né, a gente teve uma redução muito importante, né, ou assustadora no pessoal de nível superior, né, a gente tinha em 2015 82% de leitores e passamos para 68%, quer dizer, houve uma queda importante, inclusive entre aqueles que estão estudando, quer dizer, mesmo aqueles que têm nível superior, né, declaram que não leram nenhum livro num período de três meses, os estudantes, né, por classe também, os principais leitores eram os de classe A, mas também caiu muito, né, livros lidos 2.6, inteiros 1.5, em período de três meses, lembrando que aqui a gente tem inclusive bíblia e didáticos. Quais são as principais barreiras, né, principalmente falta de tempo, é o alegado, eu gosto de comparar o perfil de atividades, né, o perfil do leitor e do não leitor, o repertório de atividades do leitor é muito maior, né, e muito mais diversificado, o não leitor, a única coisa que ele faz mais que o leitor é ir a bares e descansar, dificuldades para ler, eu acho que esse dado é importante, né, quando a gente pergunta quais são as dificuldades para ler, a gente verifica aqui que somente 33% dos brasileiros dizem que não tem nenhuma dificuldade e as principais dificuldades apontadas aqui, ler devagar, não tem contratação, não compreende o que ler, tem a ver com analfabetismo funcional, né, a retrato da leitura tá muito, tem muita sintonia com a pesquisa sobre o, do INAF, né, que é analfabetismo funcional, quer dizer, nós temos quase 50% dos brasileiros que não compreendem aquilo que lêem, né, então eles não não conseguem ler um texto, né, então esse pessoal não só tá fora de qualquer acesso, né, à cultura, ao conhecimento, à literatura e, né, principalmente a informações mais, ou conhecimentos mais substanciais como ciências sociais e ciências políticas, né. Os principais influenciadores, né, a mãe, professor, né, mas a gente sabe que a família que é o principal influenciador, né, é uma família leitora e que não corresponde a mais de, corresponde a menos de 30% da família brasileira, então a escola passa a ser o principal local de formação desse leitor, né, mas como eu já falei, 60% delas não tem uma biblioteca escolar, né, então, e mais de 50% dos alunos dependem dos livros que estão na biblioteca escolar e outro dado aqui que é extremamente preocupante, né, é que quando a gente pergunta, né, qual o último livro que as pessoas, que eles estão lendo, né, aqueles 52%, a Bíblia foi citada mais de 20 vezes, né, 20 vezes mais do que o primeiro e segundo livros que são infantos juvenis, o Diário do Banana e Turma da Mônica, e quando a gente pega autor, desculpa eu correr, gente, mas é pra passar rapidinho, quando a gente pega autores citados, eu grifei em vermelho aqui, os religiosos, e aí nós temos evangélicos, espíritas e católicos, todos esses em vermelho são autores religiosos, né, a gente tem aqui clássicos, um machado de Assis, né, e brasileiro, um clássico brasileiro, né, então esse é o repertório, quer dizer, essa formação leitora dos brasileiros, né, então acho que volto à nossa abertura lá, né, eu acho que o que a gente está vendo hoje de retrocesso e assistindo aí, né, no nosso panorama político e social, tem muito a ver, né, com esse retrato da leitura. A indicação do último livro, professor, bem à frente, amigos, e eu vou trazer depois o que aparece na Bienal de São Paulo, né, aqui as redes sociais estavam em quarto lugar, com poucas menções, só 3%, mas isso muda muito, né, nessa última pesquisa, na Bienal, que também é um cenário e um espaço especial para isso. Os livros lidos são principalmente em papel, né, 92%, e mesmo aqueles que já tiveram acesso a um livro digital, 67% continuam preferindo papel. Aqui, né, em primeiro ao mão, os dados da, retratos da leitura em eventos do livro, né, do Bienal do Rio foi em 2019, e FLUP, né, que a festa da literatura nas periferias do Rio também foi em 2019. O conceito é o mesmo, né, e na Bienal de São Paulo, 98% foram, são leitores dentro daquele conceito, 97% FLUP e 95% na Bienal do Rio. E quanto leem esses visitantes de eventos do livro? Bienal de São Paulo, sete livros num período de três meses. FLUP, 7.9, já é maior do que a Bienal de São Paulo e 6.6, menor, né, no Rio de Janeiro. E quais são os livros lidos na Bienal de São Paulo, né, a gente viu lá dos brasileiros, né, na Bienal de São Paulo, né, a gente tem principalmente, aqui eu não destaquei, mas entre essas, os mais citados, a maior parte dos citados vêm daqueles livros que seguem, né, o Tik Tok ou os Blue Tokers, né, esse foi um fenômeno que saiu muito nas mídias, né, muito presente nessa Bienal, né, então quando a gente pergunta para esses visitantes qual foi a indicação do último livro, vocês verificam aqui na faixa dos 10 aos 24 anos, principalmente as redes sociais, né. Amigos também tem uma influência muito grande e passa, e a gente tem notado esse crescimento principalmente depois da pandemia, né, inclusive esses dois itens passam à frente do professor, que vocês viram lá na, quando a gente olha para a pesquisa nacional, ele estava à frente. E aqui eu trouxe os livros citados pelo frequentador da FUP. Olha, verifiquem os títulos, né, na minha pele, Memórias da Plantação, Episódios do Racismo, Diário de Anne Frank, Quem Tem Medo do Feminismo, Vidas Secas, também aparece Bíblia, né, mas Defeito de Cor, 1984, 84, quer dizer, eu acho que a coisa da representação, né, é muito forte, né, livros principalmente relacionados à temática racial, né, não são livros políticos, né, mas tem, trazem uma temática social e política, né, e os gêneros preferidos aqui, né, quando eu trouxe isso aqui, olha, FUP, a FUP é o verdinho intermediário aqui, e olha, ele aparece, não sei se vocês conseguem verificar aqui, olha, História, Economia, Política, Filosofia ou Ciências Sociais. Está disparado na frente dos frequentadores das outras feiras, né, aqui aparece com 28% no, nesse visitante da FUP, e 12% entre os frequentadores da Bienal e 14%, da Bienal São Paulo 12, Bienal do Rio 14, mas, né, são mais citados, né, por esses frequentadores do que a Bíblia, que entre os brasileiros em geral, aparece como o gênero, o livro mais citado, né, então, os frequentadores desses, dessas feiras, né, desses, desses festivais, dessas feiras, né, mostram que sim, né, os livros de História, Economia, Política e Ciências Sociais, estão entre os mais lidos, né, com o destaque aí para a FUP. Leituras em outros suportes, né, a gente sabe que é principalmente a internet, mas aqueles dizem que para aprofundar conhecimentos, né, ler, fazer trabalhos, pesquisas escolares, 64%. Olha aqui, aqueles que são leitores e que já fizeram a leitura de um livro digital, continuam preferindo, 67% continua preferindo o papel. Leitores de literatura, acho que eu vou passar aqui, tem uma, 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 o compartilhamento das experiências de leitura está muito, muito, aparece como muito forte, né, e eu acho que por isso até que as redes sociais são, né, a ferramenta que possibilita esse compartilhamento entre amigos e de trocar essas experiências aqui em relação a acesso. A compra em lojas físicas ou internet continua sendo a principal forma de acesso e aí, tanto para os brasileiros como para os frequentadores de feiras, né, e se a gente somar presenteados aqui, realmente chega em torno de 70% do acesso aos livros ainda é pela compra. Emprestados em bibliotecas, né, aparece num percentual muito menor aqui, olha, 18% escolares e outras, e bibliotecas públicas só 7%. E compra de livros num período de três meses. 77% dos brasileiros não compraram nenhum livro, né, nem literatura, nem ciências humanas, nenhum livro. 62% dos brasileiros nunca comprou um livro, independente de período, né, entre aqueles que compraram, se a gente considerar há mais de dois anos, né, também cai muito o número, o percentual daqueles que compraram algum livro, né, não chega a 30% aqueles que compraram algum livro em algum momento da vida, né, ou há mais de dois anos. A principal influência é o tema ou o assunto, mas caiu agora, né, de 15 para 2019, e autor está crescendo muito, principalmente por conta desses influenciadores que, na verdade, são, quer dizer, os leitores passaram a ser seguidores, né, desses autores. Esse é um novo fenômeno, né. Em relação às bibliotecas, como é que os brasileiros percebem as bibliotecas? De fato, né, a Edwana lembrou isso no período da pandemia, parece que cerca de oitocentas bibliotecas acabaram sendo fechadas ou transformadas, né, para atender aí as necessidades e as demandas da pandemia, mas não voltaram a ser abertas, né, então a gente já tem poucas bibliotecas públicas e ainda, né, aquelas poucas estão fechadas, e mesmo aquelas que estão abertas, né, muitas vezes ela abre em períodos difíceis para toda a população, né, durante a semana, não abre à noite, e como é que o brasileiro percebe a biblioteca? Ele, ele, para ele, a biblioteca é um espaço para estudar e para pesquisar, e não um espaço para todos os brasileiros, né, é um lugar principalmente voltado para estudantes, né, essa percepção que os brasileiros têm. E apenas 17% frequentam sempre, ou às vezes, uma biblioteca principalmente escolar, 53% e pública, mas como a gente viu, né, para pesquisas escolares. Comunitária está crescendo, mas ainda é 4%. O que faria frequentar mais bibliotecas é ter mais livros ou títulos novos, então a questão do acesso é o pior item avaliado, né, mas aquele que frequenta avalia bem a biblioteca. Bom, eu trouxe aqui muito rapidinho os principais dados, né, dessa pesquisa que mostra o comportamento leitor do brasileiro, né, e a gente realmente não tem esse recorte para verificar, né, os interesses ou a formação desse leitor de livros políticos, né, acho que seria um importante recorte para a gente estar pensando, né, em como é que está esse público e como é que ele está sendo formado, como está sendo formada a consciência política do brasileiro, né. Sim, mas, nossa, é excelente, assim, todos esses dados dão muito pano para a manga, acho que essa questão da FLUP já foi até o suficiente para a gente pensar em como essa coisa de criar um ambiente, como a Ivana estava falando, né, criar um ambiente de debate, de discussão desses livros também auxilia, né, a criar mais leitores de livros políticos, então são muito importantes esses eventos e esses dados também estão disponíveis online para quem quiser depois olhar com mais calma, usar como... Estão no site, né, toda a pesquisa e também os livros podem ser baixados e ali a gente tem diferentes especialistas analisando cada um desses tópicos, né, incluindo a questão da formação leitora da biblioteca, do mercado. Maravilhoso. E, nossa, o nosso tempo está voando, a gente tem só mais 15 minutinhos e eu tenho aqui uma questão que surgiu a partir da minha leitura do livro do Flamarion, que ainda no comecinho do livro, eu não sei se ele está por aqui, acho que ele deu uma caída, mas ainda já no comecinho ele escreve que ocorreu então, a partir de meados da década de 70, um movimento editorial e cultural marcado pela revitalização de editoras com perfil nitidamente político e de oposição ao governo civil-militar iniciado em 1964. É um pouco do que ele estava comentando também na fala dele, né, editoras já estabelecidas retomaram uma atuação política mais acentuada, editando livros que tratavam de temas que punham em questão a ideologia, os objetivos e os procedimentos do regime de 64, ou ainda cujos autores faziam oposição ao governo. Então, Flamarion, eu trouxe aqui um trecho do seu livro, porque me surgiu uma questão assim, né, o regime político vigente, então, naturalmente acabou por influenciar diretamente a atividade editorial no país, né, motivando os interesses editoriais e as suas publicações. E aí, dadas as devidas proporções, claro, é possível dizer que hoje, especialmente depois de 2018 pra cá, né, sobre esse desgoverno em que a gente está, essa postura política também se acentuou no trabalho de edição de livros no Brasil, assim, de que maneira o mercado editorial brasileiro tem se organizado frente a essas ameaças do governo de extrema-direita, que a Ivana estava falando também, desses ataques ao livro, né, como a edição de livros responde a essa conjuntura política atual. Eu acho que a gente pode começar pelo Flamarion de novo, seguir aquela mesma, aquela mesma ordem, queria muito saber de vocês, temos pouco tempo, mas eu não podia deixar de perguntar. Seu microfone, isso, agora foi. Agora sim? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu tive que, talvez tenha chamado a atenção aí das pessoas que a minha imagem estava, de vez em quando, sumia, porque eu estava no celular, só que o celular acabou a bateria. Então, eu voltei aqui pro computador, espero, estou tentando falar mais alto um pouco pra ver se o som fica um pouco melhor. Eu perdi um pouquinho da sua fala também, mas acho que deu pra entender. Eu acho que uma das questões principais da forma, né, como, digamos assim, o setor do livro tem respondido é uma coisa que a Ivana falou no comecinho da intervenção dela, que é um certo movimento que tem havido, né, nos últimos anos, de retomada de livrarias independentes, livrarias de rua, né, e tem tido um certo movimento, nesse sentido, depois de um período muito negativo, em que a gente só tinha notícias de fechamento de livrarias, né, a gente nos últimos três, quatro anos, contraditoriamente até, começou a saber do surgimento de livrarias independentes, claro que são poucas, né, mas de um período de somente fechamento, a gente passou a ter aberturas, novas livrarias, livrarias de rua, livrarias independentes. Precisariam ser muito mais que as que estão surgindo, né, mas já é um indício interessante. E também o surgimento de muitas editoras independentes, né, boa parte delas é muito pequena, é muito segmentada, boa parte delas tende a ter uma vida efêmera, mas é interessante a gente ver que aparece como uma opção para muitas pessoas, muitas organizações, muitos coletivos, a edição de livros, como uma forma de expressão, como uma forma de organização, como uma forma de participação política, né. Então é interessante que dentro também desse quadro das últimas décadas, né, em que o papel, o impresso vem perdendo espaço num certo sentido, né, porque em outros não, mas pra leitura tem perdido espaço, é, a edição de livros continua a aparecer como uma alternativa pra muitos grupos, né, pra muitos coletivos. A gente tem que lembrar que, se a gente comparar, por exemplo, com a época que surgiu a bem tempo, né, mais de trinta anos agora já, né, não, vinte e sete, né, pra hoje, hoje é muito mais fácil editar um livro, né. Assim como é muito mais fácil gravar uma música hoje, né, e colocar no YouTube, também é muito mais fácil editar e publicar um livro. Não quer dizer que ele vai ser bem editado, mas é muito mais fácil de fazer em casa, né. Então, isso também facilita, né, as tiragens pequenas, a impressão sob demanda, são instrumentos de eventos aí tecnológicos que facilitaram, né, uma alta edição, a edição pra pequenos grupos, tudo isso eu tenho colaborado, né. E eu acho realmente, assim, sem querer parecer que eu tô fazendo isso porque é uma promoção da Boitempo, né, mas acho que tem que se destacar o papel da Boitempo na promoção de eventos, eventos de grande porte, de grande repercussão, né, a gente tem também essas feiras literárias que se diversificaram, que se diversificaram e que são importantes, a gente tem aqui em São Paulo, eu não sei bem como anda essa iniciativa, mas era a Câmara Polistérica do livro, era uma outra iniciativa interessante, o Saraus Literário, né, e todo um conjunto, assim, de iniciativas, né, ligadas ao mundo do livro, que tem sido importante, né, a gente tem também, né, a gente tem também, acho que uma editora que a gente precisa ressaltar, a Ivana falou dela, é a Exposição Popular, né, que é uma editora ligada ao movimento social, e que tem uma produção importante também, tem algumas características que a Ivana colocou, né, e esse conjunto, né, consegue fazer uma certa intervenção no quadro político, né, eu acho que nesse sentido, realmente, muitas iniciativas da Boitempo eu tenho tido um lado político, né, né, e aí é bom separar, não é político partidário, mas é um ponto de vista político, né, que são importantes, né, no sentido de demarcar opções, de resgatar, de resgatar, de resgatar, de resgatar possibilidades de ponto de vista ideológico, né, de trazer novamente para o debate temas que muitas vezes são marginalizados, ou que estão sob forte ataque de desqualificação, até muitas vezes, né, então, acho que todas essas iniciativas jogam para esse lado. Agora, a gente tem que lembrar uma outra coisa também, né, que, às vezes, há uma certa, digamos assim, idealização da leitura como algo que vai ser sempre, digamos assim, sempre algo enriquecedor, digamos assim, e progressista, e a gente também tem visto um crescimento grande da ação da direita no campo editorial, né, a gente não pode deixar de lembrar, por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele surge no campo do livro, né, ele se torna um best-seller, claro que por outros caminhos, eu falo de cores independentes, né, e há outros autores aí, nesse último período aí, mais, que mais retrocesso no Brasil, a direita também usou, né, o campo editorial como um campo de batalha, de disputa política, né, eles souberam entrar aí, criaram seus autores, criaram seus best-sellers, desenvolveram linhas de publicação de sucesso, né, então também uma área em que hoje é muito mais disputa do que houve, acho que em outros momentos do passado, né, o que só valoriza as atuações de todas essas editoras independentes, das livrarias, da Boitempo, da Expressão Popular, da Autonomia Literária, que é uma outra editora também muito importante, atuante, né, e não sei se eu respondi bem o que você perguntou, mas só para finalizar aqui, provavelmente a minha participação, lembrar um pouco de uma nota aqui, pessoal e saudosa, é, meu pai e a minha mãe moraram em Belém, eu morei lá de um ano a quatro anos, então infelizmente eu não moro de nada, de nada, sabe, falando da escola que eu ia, mas o meu pai e a minha mãe frequentavam a livraria dos livros, né, e já tinha ouvido falar dela, assim, em casa, assim, há muito tempo atrás, né, como um lugar que era diferenciado naqueles anos tão complicados, iníciozinhos da década de 70, né, e como um lugar, assim, de, de alternativo, né, onde se podiam ver e falar coisas que naquela época não se podia em outros lugares, né, então, é, por uma coincidência, eu tenho um pedacinho aí da minha infância em Belém, e os meus pais foram, não sei se a casa da Ivana ou se já era uma livraria, não tenho essa nota aí, mas passaram por lá também. Muito obrigada, Flamarion, respondeu sim, foi ótimo. Ivana, por favor. Já é para fazer as considerações finais, já faz? Eu acho que pode ser, porque a gente está meio apertadinho. É, não, isso que o Flamarion falou agora, só eu acho importante, que é uma coisa assim, quer dizer, o mundo editorial também é um campo em disputa, né, é importante a gente lembrar isso, quando a gente fala de editoras do livro político, a gente sempre lembra das editoras do nosso campo, né, e eu só vou falar delas, mas existe sim, quer dizer, uma, é que a maioria desses autores da direita, né, eles são publicados por grandes editores, por grandes grupos, né, e eles têm grandes espaços, né, de exposição nas livrarias, duas daquelas redes que fecharam aí as portas, ou se não fecharam ainda já deviam ter fechado, porque melhorava a vida da gente de uma vez, mas também surgiram nesse período algumas pequenas editoras ligadas a grupos de extrema direita lançando livros de ideologias, assim, muito bem marcadas, né, então eu acho que também é esse campo aí em disputa. Eu vou, eu acho que a gente falou da importância da livraria independente, e eu sou, a gente faz muita questão aqui de ter uma relação, de incentivar, de ter sempre uma parceria forte com as livrarias independentes, bom, eu também, eu nasci dentro de uma, mas eu vou fazer, como a gente já falou, já teve lives aqui, mas falando das livrarias independentes, eu vou fazer uma listinha das editoras que eu não pude falar, não pude levantar, mas só para a gente ter uma ideia da proliferação de editoras interessantes que estão, surgiram algumas bem recentemente, outras nem tanto, mas eu listei aqui 17. Lutas Anticapital, Sob Influência, Alameda, Dandara, que está fazendo um trabalho muito, algumas assim, muito pegando nichos, né, a Dandara está publicando muito a literatura, pegando a questão racial, fazendo um trabalho bem bacana. A Edra, que já não é tão nova, mas faz um trabalho interessante, Veneta, Jandaíra, Funilaria, Côter, que é uma editora que eu fui conhecer recentemente, mas está lançando muita coisa, Crocodilo, Bazar do Tempo, Aine, Baioneta, Consequência, Editora Luas, Ciências Revolucionárias, Monstro dos Mares. E a essas ainda acrescento a editora do Flamarion, depois ele me fala o nome de novo, porque eu não anotei aqui para colocar. É o nome de Revolucionária. Isso. Então é isso, eu acho que esse é o verso da moeda, é o lado bom dessa coisa, né, eu acho que assim, de uma certa forma, talvez até uma reação a tanto ataque à cultura foi para as pessoas perceberem que é muito mais fácil editar, realmente é muito mais fácil editar hoje, né? Hoje muitas editoras não têm nem canal de distribuição próprio, elas lançam livros em pequenas tiragens, elas colocam para impressão por demanda, tem editoras que só usam as plataformas de e-commerce, quer dizer, de uma certa forma isso está mais democratizado, né, esse acesso. E é muito importante, porque essas vozes todas hoje são muito mais facilmente ouvidas, e esse material, muito material, que uma grande editora, uma editora maior não publicaria, essas pequenas editoras estão publicando, e isso é muito bom, né? O livro é uma ferramenta capaz de explicar a história, de transformar o panorama intelectual de um país, do mundo, né? Agora, para que isso seja possível, autores, editores, livreiros, precisam se lançar a essa missão, né, de fazer do livro um bem, a ser democratizado, formando leitores, essa parte de formar leitores, porque a gente não tem políticas públicas de formação de leitores, né? O trabalho que a Zoara é incrível, essa pesquisa de vocês, viu, Zoara? Parabéns, assim, eu quero olhar ela com mais calma, mas isso é incrível, porque mostra para a gente muita coisa, e a gente entende muito mais coisa do que a gente pensa que estava aí, claro, vendo essas pesquisas, né? Mas então é isso, né, de unir essas, esses, o mercado do livro, o mundo do livro, a cadeia do livro que a gente chama, para formar leitores críticos, né, que são compromissados com o futuro mais justo, o futuro que a gente acredita para toda a humanidade ser possível. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigada a todos. Muito obrigada, Ivana. Zoara, por favor. O microfone está desligado. Eu não tenho muitos elementos para trazer, né, para esse debate, para essa conversa, a não ser, quando eu olho para esse ecossistema, olhar para o leitor, né? E quando a Ivana diz, precisamos de leitores críticos, né, eu fico pensando, né, dentro daquele percentual de leitores que a gente tem, né, qual é o percentual dos leitores críticos que a gente está conseguindo formar, né? Esses são os leitores sujeitos, né, que poderão, de fato, transformar esse país, né? Então, eu acho que o grande desafio é a gente pensar em como formar esse leitor, né, não só dentro da academia, né, mas como é que a gente consegue levar para esse leitor, né, esse conhecimento que é tão importante sobre política? Hoje tem, você vê aí o brasileiro dividido e dizendo que é de direita e de esquerda sem qualquer compreensão do que vem a ser isso, né? Um monte de gente dizendo que defende a direita sem saber o que está defendendo, né? Então, eu acho isso assustador, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio, além das questões da editora, né, das editoras, sim, mas para quem que esses livros estão sendo editados, né? Eu acho que a gente tem que conseguir levar esse conhecimento, né, para mais brasileiros, né? Eu acho que a gente tem que, a Ivana falou dos aparelhos, né, lá da década de 70, na hora eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que a gente não consegue trazer, transformar, ter aparelhos virtuais, né, para de repente, né, hoje você tem tanta corrente social, vamos criar aparelho virtual para estar trazendo essas discussões, né, ampliando essas discussões, né, sem dúvida essa coisa do protagonismo, do alto, né, daquele que é autônomo na busca desse conhecimento, né, é fundamental, e as bibliotecas contribuem muito para isso, eu posso ir atrás do conhecimento, mas antes disso, eu preciso despertar esse leitor, né, para a importância dele acessar esse conhecimento. Como é que a gente faz isso? Isso que fica me batendo aqui, né, como é que a gente amplia o percentual desses leitores críticos, né, e só ele tem a possibilidade, realmente, de transformar esse país, né, e de quebrar essa corrente maluca que está aí, né, que vocês falaram dessa direita, tudo bem, você tem os livros lá do Olavo, mas muito mais forte do que isso é o que está acontecendo nas redes sociais, né, eslogans e coisas formando cabeças e de gente absolutamente, assim, fanáticos que não sabem o que defendem, né, então, eu acho muito assustador o que a gente está vivendo e acho que o desafio nosso, né, daqueles que são as pessoas que têm um pouco de lucidez sobre isso, é pensar em como é que a gente quebra isso, né, como é que a gente leva esse conhecimento que está no livro, né, para esse povo que não tem nenhuma ideia do que está defendendo, né, e acho que é só isso que eu queria deixar aqui. Maravilha, acho que é uma excelente questão para finalizar aqui o debate, que é uma pergunta muito mobilizadora, espero que todos nós a tomemos como um ponto de partida, né, como uma missão aí, nada fácil, mas que a gente tem que abraçar mesmo. Bom, eu quero agradecer muito para a Marion, Ivana, Zoara, pela partilha, deu para aprender para caramba com vocês hoje, agradecer também a Boitempo pelo espaço, pela oportunidade, e lembrar você que está nos assistindo de conferir os links que estão aqui embaixo no vídeo para saber mais sobre a ocupação Boitempo. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.